Fala galera, beleza? Sejam bem-vindos a mais um vídeo. Estamos aqui para gravar o JP de San Marino no Formula 1 2006. Eu sei que demorou bastante então e tal, mas finalmente voltou. Vamos parar na volta 9. Galera, essa é a quarta vez que eu estou tentando gravar esse vídeo, então desculpa meu desânimo. Mas vamos lá? Eu pulei o grid porque eu já cansei de ver aquela animação do grid. O que importa é que o Miguel vai chamar que lidera a prova e o nosso companheiro de equipe vai largando na vigésima posição. A gente vai largar aqui na décima quarta e começa o GP. Vamos lá? Se eu faço uma largada aqui, eu não me quebre na primeira curva. Que é impressionante como os caras que gostam de bater um no outro na curva. Tá, eu tenho que tomar cuidado aqui, ó. Ó, 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 o que aconteceria se eu seguir esse reto? Olha o que o Raid fez comigo, velho. Caraca, ainda bem que eu consegui voltar na briga ainda, velho. Ainda bem que eu consegui voltar na briga. E eu vou vir agora pra Shikane na posição que eu estaria normalmente. Olha essa roda! Que passagem sensacional! Vamos pra cima! Nenhuma roda danificada. Oitava posição. Vamos lá, vamos lá, vamos lá, vamos lá. Olha aí! Eu e Ralf Schumacher, lado a lado. Vamos pra essa curva aqui. Curva interessantíssima. Pra se decidir posição. Enfim, agora a gente vai assumir aqui, ó. E dá uma posição de vez. Que largada, que largada. Vamos pra curva aqui dar mais merda aqui no jogo. Tá, não deu, não deu. Ótimo, galera. Ótima curva que a gente fez. Vamos tentar manter essa posição aqui. Que essa posição já é ponto. Já fizemos todos os trabalhos que a gente deveria fazer. Olha aí, eu sempre olhando pra trás ali porque os bots são suicidas, né, nesse jogo. A inteligência artificial aqui não é muito inteligente, tá? Desculpa aí se pareceu como uma piada, mas não era o que eu queria atingir. Boa, galera, vamos lá. Eu posso até fazer os setores mais lentos, até. Mas o meu interesse aqui realmente não é isso. Meu interesse aqui é só finalizar a prova. Numa boa posição até. Ninguém me rodar. Já é a quarta vez que eu tô tentando gravar esse vídeo aqui, tá? Foi mal. Mas é a realidade, mano. Às vezes não dá pra gravar. Olha aí. Eu podia até tentar afundar, mas eu acho que seria muito perigoso, tá? Sabe? Então vamos lá. A gente já veio. Uma boa vantagem aqui. A gente abriu bastante. Vamos lá, então. Vocês ficam aí com a corrida. Meu filho do recordem pode ser perifícite pra eu. Isso aí eu vou passar pra ele também, né? Porque ele vai fazer os dois perderem tempo, né? Olha aí, pô. Ele perdeu bastante tempo. Chegamos nele. E chegamos, galera. Boa demais. A disputa dele com o Barrichello tá nos dando uma boa. A oportunidade de chegar aqui na McLaren. Porque a McLaren abre, velho. A McLaren abre. Cada vez mais que a gente chega nesse setor. Tudo bem. Ui, galera. Nossa, segura esse carro, Alan. Segura. Segura que a gente vem chegando, viu? Cada vez mais a gente chega. Mais perto. Vamos lá. Chegamos nele. Já abrimos três segundos pro Ralf. Já é bom demais. Esses errinhos, galera. Só como é que eu vou ter que fazer com essa câmera aqui, irmão. Chegou eu. Curraio. Vem. Assume a sétima. Vira. Assume a sétima. Só que agora chegou o filonês. Essa disputa vai ser interessante. Vamos lá. Ele vem pra me passar. Eu fecho a porta. E eu fecho a porta. É a sétima posição. Sete posições escaladas com sucesso. Vamos chegando aqui na sétima posição pra pontuar. Tem uma Renault ali. Tem uma briga rolando aqui na frente também. Isso pode ser bem. Tem que ficar pros dois lados. Ah, não. Ok, 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 ok. Essa briga entre barra e aquele montanha vai ser boa. Essa briga entre barra e aquele montanha vai ser boa. Botanha salvar pra depois revermos essa briga aí. Que essa briga foi louca. Chegou. Vamos lá. O Alonso para. Ok. Não sei se do lugar. Olha aí. O Raikkonen quer estragar a nossa corrida, galera. O Raikkonen quer estragar a nossa corrida, galera. Não sei se do lugar. O Raikkonen chegou a tocar na gente. Ok, vamos parar nessa volta, galera. O Eber parou também. O Eber que continuou na liderança. Eu acho que ele teria rodado, mas... Não, ele não rodou. É porque em todos os testes que eu fiz offline, o Eber rodou. Só que dessa vez ele não rodou. Ele decidiu não rodar. O Eber está na frente do Alonso, hein. Algo que eu percebi agora é que o Eber está na frente do Alonso. O Albers está na 13ª posição, mas vai parar. Eu estou na 11ª. A gente está parando agora. Eu até me perdi aqui. Freiei mais tarde do que eu devia. Ok, saímos na 8ª. Agora, vamos lá, galera. Vamos lá. Vamos para o 8ª, vamos no lugar. Finalmente. Outro resultado bom no campeonato. Não vai ser só um, não, galera. Não vai ser só um, não. Não vai ser só um. E o Alonso está aqui. Ou seja, alguém vai parar mais, viu. Certeza. Alguém aqui na frente deve parar. Não sei o que vai ser, sei lá. Só sei que alguém aqui na frente vai parar, eu acho, hein. Eu acho. O Alonso e o Eber já abriram um pouquinho. Mas tudo bem, isso é a diferença de carro. O nosso carro é pior do que o deles. O banto vem próximo, mas não vai interferir em mais nada. Ou vai. Ou vai. Ou vai. Segura esse carro. Vamos lá. Nossa, gente. Vamos lá. Vamos ter que ir rápido agora. Porque... Ai, galera. Tá difícil. Tive que frear um pouquinho. Pera aí, galera. Que a ideia deu coceiro aqui. Vamos lá. Minha curva preferida pra fazer... Minha câmera preferida pra fazer aquela curva ali. E teve piloto do 103. Não sei se é retardatário. Segura, Alonso. Não sei se tem pneu que desencaixa do lugar depois dessa saída de pista aqui. Mas... Tô com medo que tenha saído algum pneu do lugar, viu. Essa curva aqui é muito ruim também, viu. E o Aboto chegou, galera. Essas últimas rodas vão ser emocionantes. Tem pneu? Não sei. Segura o carro. Segura. Vamos lá. Vamos lá. Vamos lá. Vamos defender. Vamos defender. O... Acabando. Que isso, velho. Que isso, velho. Outro carro me... Algum carro ali estourou o motor. Não sei, velho. Todo mundo é sujo aqui. Todo mundo é sujo. Todo mundo usa de estratégia suja pra me passar. Eu ia terminar numa ótima oitava posição. Vamos lá. Passamos, Ralph. Ah, galera. Eu tô brabo ainda com o Banton, velho. O Banton me sacaneou muito ali naquela curva. O cara me tacou pra fora bonito, velho. Bonito. Talvez foi erro, meu. Um pouquinho, vai. A gente tem que... Tem que dizer também que o... Que eu assumo um pouquinho da culpa também, viu. Tenho que admitir. Agora a briga vai ser entre eu e o Ralph Schumacher. Vamos lá, então. Essas últimas rodas vão ter que ser na ponta dos dedos. Vamos lá. Tem que ser na estratégia. Tem que ser agora... Olha! O Banton rodou! O Banton rodou! Karma! Isso é karma! Ele rodou! Caraca, calma isso. Depois eu vou depois ver. Aí eu coloco no final todos os negócios. Mas caraca, galera. O Banton rodou! O Karma ataca! O Karma é real! Galera do céu, velho. Eu não podia estar mais contente, mano. Banton sofre uma mesa de Karma agora. Porque eu... Nunca desisti, nunca. Ah, eu tomei até a penalidade. Vou ter que segurar o... O Ralph Schumacher por algum... Ah, galera. Vou ter que passar o Ralph Schumacher de novo. Ah, eu tomei a penalidade ali, mano. Eu tava mal feliz, galera. Ah, mas eu salvei. Eu salvei. Galera, eu vou voltar porque... Me desculpa. Mas esse momento foi muito engraçado. Esse momento foi muito engraçado, galera. Esse momento foi muito engraçado. Caraca, galera.